Vamos descansar, estou com muita sede, olha só, um pouco, ai, ai, água de coco é uma delícia e eu vou arrumar. Ai, que delícia essa água, vamos, olha quantas frutas, ou melhor, vamos comer, cada uma com seus sabores e vitaminas diferentes. Gente, vou comer todas essas frutas, que agora vamos fazer uma deliciosa salada de frutas. Vamos lá, a aula está tudo pronto para a nossa salada de frutas. Ela é verminha, é gostosinha, é redondinha, vai subir e caminhar, é redondinha, sabe o que é? É só dar uma olvida, sabe o que é? É uma coisinha, meia, 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 é uma coisinha. Meia, 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 é uma coisinha, meia. Mais palmas, palmas,チá. É o momento em cima, acho que eu queria amar uma igreja como ela estaria... É um ônibus na maçãzinha É só um pouquinho mais doce e vem pra cima É uma maninha É uma maninha Palmas, palmas, palmas É uma maninha É uma maninha É um ônibus na maçã Que faz o químio como é espelhidinha Gata com beijo, sacadinho É beijinha, que beijos e sapitinha Sabe o que é? É uma maninha 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 Uma putinha vermelhinha Bem azedinha Também muito fofinha Olha que delícia essa putinha Se quiser tomar É só dar uma maninha Sabe o que é? É uma maninha É um ônibus na maçã 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 Música Sabe o que é? Sabe o que é? É o corpo! Sabe o que é? 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 Sabe o que é?